Ai, gente, eu não sei. Preciso de açucinho. 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 Que? Eu não posso entender o que você tá falando. Só que eu percebi o porquê que tu falou assim. Então é um merda, hein. Que isso? O cara tem preconceito linguístico e se orgulha. Eu não mudei a trail da bola, cara. Será que tem umas fezes enormes e gostosas? O cara engarrafou igual um basquete balls. O cara engarrafou. Cara, ele engarrafou igual um basquete balls. Me joga ali dentro pra fazer um favorzinho. Não. De açucinho. O que ele tá falando? Azuzinho, talvez. O que ele tá falando? Pra ele ficar ereto? Açucinho, pô. Pra eu subir aqui, pra eu subir de açucinho. Tem um reset no teu spawn point, não? Que tu fica com um check pointzinho. Porra, não consegui em primeiro. Pega no meu pall point. Que? Nada a ver. Uou! Caralho, eu dei o giro do... Do... Da queijo... Do Nine Eleven.